Olá, tudo bem? Sou o Paulo Sorriso, estou aqui para apresentar minha obra de arte, tocada no meu instrumento, banjo, né? E é música e composição, letra minha. Estou falando de duas comunidades, uma é Jardim América e outra comunidade é Belford Roche, para me receber o certificado Eloneida Estudas. Vamos junto, comunidade! Alô, alô, humanidade, vou chegando de massinho e contar uma verdade dentro da realidade. Alô, alô, humanidade, vou chegando de massinho e contar uma verdade dentro da realidade. Tem Luciana, Sorriso e Paulino pra variar Também o menino, Clodígio, o Maicon quer devagar Cintia, Fabílio e Fernanda, que mandam a Vera, Rafael e Jonathan, menino que fazer não falam Mas como lhe dão uma chance, eles aproveitam pra desabafar Alô, alô, autoridade Na favela tem gente boa E também tem talentos De boa vontade De boa vontade Alô, alô, autoridade Alô, alô, autoridade Na favela tem gente boa E também tem talentos De boa vontade Dona Kite, Maria Antônia, Daniel Campeão e Maria Rezende A mulher do Sopão, Renata e Karina com sua dança Não deixa o C.A.D. na mão A equipe é maravilhosa, Marcelo Marcos, Cali e Sejão Vamos junto comunidade, o que vai dar certo nós temos razão A equipe é maravilhosa, Marcelo Marcos, Cali e Sejão Vamos junto comunidade, o que vai dar certo nós temos razão Alô, 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 autoridade Vão chegando de mansinho e contar uma verdade Dentro da realidade Alô, alô, autoridade Vão chegando de mansinho e contar uma verdade Dentro da realidade Alô, 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 alô Alô, 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 alô